Música Olha aqui Não sei se você não come Só aquela asinha do peixe Tirou fora Tira essa parte de trás Corta na beiradinha do osso Os dois lados Tirou fora Tirou fora Vem na espinha A espinha de cima dela Uma faca bem emoladinha Corta bem na espinha Passa a faca bem na espinha dela Vai até lá embaixo Até onde der Não precisa de alicate que faz isso Já sai com a própria faca Puxou A cabeça dela eu deixo para me segurar Sobrou um pedacinho É bom você ter alicate Puxou Eu deixo a cabeça dela aqui por enquanto Eu corto aqui Isso aqui chama postas Postas Tirar fim postas O único espinho que fica nela É aquele espinhão grandão da barriga Ninguém consegue engolir nem se quiser Até criança pode comer Vem aqui e corta a cabeça Esse espinho Corta aqui Um corte Riscando a cabeça Riscou aqui Você vem na asa Giorra dela aqui em cima Na espinha dela Corta aqui Tirando só o couro Dá um corte aqui embaixo Tirando o couro Vira ela Mesma coisa Um corte aqui embaixo Liberou o couro Vira ela aqui Outro corte aqui em cima Na espinha dela Liberando o couro Só liberando o couro Liberou o couro Vem aqui de novo na asinha Do lado de cá também Que eu pego a asinha Na cabeça dela Lá em cima Liberou o couro Liberou o couro E você vem com a pontinha da faca Tem gente que consegue Vem cá na mão Eu prefiro no alicate Arrancar aqui a pelinha dela Pega o alicate aqui Pegou Segura a cabeça dela E puxa Gente Que top Tirou o couro dela Olha gente Tirou o couro do lado Aí dá pro Bichando comigo Ela adora Vem do outro lado Mesma coisa Pega o couro dela Você pode pegar com a faca Aqui e puxar se quiser Mas escorrega muito É preferível o alicate É escorrega muito Você pega o alicate Rodou Top Olha Gente Dá pro bichando comer também Que eles gostam Beleza Beleza Feito isso Mete a faca lá em cima Nas costas dela Hum Vai tirar a carne todinha Lá Aí vai sair os filézinhos Aqui eu já gosto De cortar a cabeça Quando eu vou fazer isso aqui Eu gosto de cortar a cabeça Acho que fica mais fácil Aí eu já corto aqui Hum Aí você vai passando a faca Na costela dela Por cima? Na costela lá Ah tá É a costela dela lá dentro Olha A costela dela Olha gente Lá Sai só a carne Hum Ele é purinho Lá Ó Passa lá de cara Isabel Pra você ver Lá de cara você vê Aqui ó Aí você vai na costela dela Rapando a costela Gente que top Olha Assim Tem que ser tilapia grande Você desperdiça tilapia demais Isso aí ó Aí saiu os filézinhos Sai o filézinhos Vem do outro lado a mesma coisa Pegou a carne lá em cima Ó Só que desperdiça muito o peixe Por isso você vai comprar o filé da tilapia É super caro E uma delícia né É mais caro que a carne de boi Porque desperdiça demais o peixe Tem que ser tilapia grande Tem que desperdiça demais Joga muita carne fora Tirou aqui A barriga do peixe Tá todinha Isso aqui ó A gente come Tá vendo Isso aqui chama Pescozinho da tilapia Ah tá E é bom demais Gente Pescozinho da tilapia Agora isso aqui joga fora Tá vendo Isso joga fora Aqui tem carne Ah tá Tá vendo Aham Então assim Não vale a pena Eu não gosto de tirar Aham Isso aqui é o filé da tilapia E os filézinhos você também tempera com água e sal? Tudo junto Alho e sal? Música Alho e sal? 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 Legenda Adriana Zanotto